A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, torna pública a proposta de reajuste da tarifa para utilização do transporte público municipal realizado pela concessionária responsável pelo serviço na cidade. Para consulta, a pessoa precisa apenas acessar o site oficial da Prefeitura Municipal e clicar em consulta pública. Os interessados em contribuir com o processo de consulta sobre o reajuste da tarifa do transporte público deverão responder o questionário disponível no site ou emitir comentários sobre os documentos por meio do e-mail consultapublica.jacarei.sp.gov.br. É importante ressaltar que o valor do reajuste será definido por decreto do prefeito após a consulta pública e o estudo feito pela Comissão de Valor Tarifário, responsável pela análise técnica dos documentos.